Ué, mas cadê o Israel Espíndola? Será que ele entrou de férias? Gente, ele não veio. Israel, cadê você? Povo de Três Lagoas, eis-me aqui na Foco Limpe, essa empresa especializada em limpeza. Claro, tinha que vir aqui, é o TVC Empresa. Limpeza industrial, limpeza comercial e, claro, a limpeza doméstica. Você tem o endereço certo aqui em Três Lagoas, Foco Limpe. E, claro, para participar aqui comigo, o grande Marcelo Góes, proprietário da Foco Limpe. Marcelo, limpeza de lava-jato, borracharia, aquela graxa, cera, todos esses produtos a gente encontra aqui na Foco Limpe. Com certeza, Israel. Bom dia para você, bom dia para todos os telespectadores do TVC Agora. Quero convidar toda a população para conhecer a nossa loja aqui da Foco Limpe, produtos de qualidade com preços acessíveis que vão fazer muita diferença no dia a dia, da dona de casa e do seu lar. Bom, TVC Agora é um programa da família, é aquela diversão, está todo mundo assistindo, a mamãe, o papai, principalmente as pessoas que precisam limpar a casa depois dessa chuva arada. E é claro que eu viria aqui e quero pedir também promoção. Temos promoções? Com certeza, temos promoção. Inclusive, ontem chegou o novo estoque, a loja está completíssima. E quero destacar aqui, Israel, alguns produtos na promoção, como o nosso mágico removedor de sujeira pesada, remove ceras antigas, R$ 49,90, um galão de 5 litros, que faz até 50 litros. Temos também aqui, Israel, o nosso Max Moon, flotador universal, limpa várias superfícies, R$ 64,00 na promoção, esse excelente produto. Bom, é claro que além de produtos de limpeza, também eu vi a linha automotiva, tem a linha doméstica também, ou seja, a Foco Limpe é uma empresa especializada em limpeza. Com certeza. Eu costumo dizer que a Foco Limpe não é apenas uma loja, e sim um centro de solução e limpeza e higienização. O pessoal pode vir para cá, conhecer a nossa loja, nossa gerente de vendas, a Mari, está à disposição para atender todos com muito carinho. Bom, eu também vi aqui, temos detergente líquido, tem sabão líquido para lavar roupa, tem água sanitária, vassoura, viu, dona Mari? Para varrer ali o quintal e ajudar nessa limpeza depois dessa chuva. Pode vir aqui o endereço da Foco Limpe. Israel, nós estamos aqui na rua José Amilcar Congubás, 801, pertinho do terminal rodoviário de Tras Lagoas. Pode vir para cá, e o cliente também está com dificuldade de vir, ele pode comprar no conforto do seu lar através do nosso Televendas, com entrega, pessoal, entrega grátis a partir de R$ 79,90. Passa o telefone para esse povo, Marcelo. Televendas aqui da Foco Limpe, pessoal, é o 99288-6228. Só mandar mensagem, nossa gerente Mayra vai atender com muito carinho e a gente faz a entrega para vocês. Produtos de qualidade. Vamos repetir esse telefone com mais um pouquinho de pausa. É o 99288-6822. Povo de Três Lagoas, então a partir de agora você já sabe onde comprar os seus produtos de limpeza. Água sanitária, detergente, removedor, sabe aquela graxa, aquela cera antiga? Pois é, o mágico está aí e remove mesmo. E detalhe, hein, para você que está nos assistindo aqui pelo TVCHD Canal 13.1, o preço, melhor preço da cidade. E é claro, também tem papel higiênico, papel toalha, linha, até perfume para casa tem, né? Desinfetante, azulinho, um espetáculo. É um dos nossos carro-chefe muito procurados. O Três Lagoense gosta muito dessa fragrância de lavanda. Caiu muito no gosto da população. Tem de um litro a partir de R$ 6,00. Tem o galão maior de cinco litros também a partir de R$ 26,00. Um espetáculo. Vem para cá que aqui dá negócio. Bom, e a Foco Limpe fica aqui na Rua José, a Milca Congrubaços. Bem próximo da Eloy Chaves. Ó, faz o seguinte, quando estiver vindo para a rodoviária, esse é o sentido. Entrando a José Milca Congrubaços, você já vai encontrar ali, entre a rodoviária e a Eloy Chaves, a Foco Limpe. Essa loja é especializada em limpeza. Marcelão, sucesso nas vendas. Seja bem-vindo ao TVC Empresa, meu amigo. Obrigado, Israel. Tamo junto. Conte com a Foco Limpe. Nós estamos à disposição para atender todos aqui. Vem para a Foco Limpe, pessoal.